Acho que... Né? A química... Ah, pode ter caído um pouco, mas tudo bem, velho. Meu Deus. O cara tem o Rivaldo, o cara tem o Sala, o cara tem o Neymar, o cara tem o Mendy na esquerda. Ué. Falamos ao vivo do espetacular Signal Induna Park em Dórtimo. Vamos nessa. Eu sou o Buga Vilani, ao meu lado na cabine da EA Sports, o comentarista é Caio Ribeiro. Vamos juntos a partir de agora. A expectativa é a melhor possível, Caio. Melhor possível. Já a gente vai ver como as equipes vão se comportar em campo. Mas eu espero um bom jogo. Meu Deus, os caras já estão cobrindo o pegado aqui, velho. Que bicho. Rivaldo com ela. Volta a bola para o Rivaldo. A bola é para o Cun Agüero. Ah, olha onde o cara saiu, hein? Pô, o goleiro vai sair lá fora da área, velho. Aí está de brincadeira, hein, meu irmão. Quê? O cara tem jogadinha ensaiada, velho. Com o Agüero. Vamos ver. Recebe Salah. Mandou para trás. Vem perigo. E é gol dele. E é gol dele. E é gol dele. E é gol dele. Olha só, gol contra. Contra o seu cu. O seu cu. Contra o seu cu. Foi do Agüero, animal. Ele acabou entrando. Infelicidade. Acontece com as melhores famílias. Desce para o ataque. O cara está em choque, velho. O cara está em choque, velho. O cara está em choque, velho. Mohamed Salah. Salah para fazer. O gol está perto. Gol. Gol. De novo. Gol. Vale a pena a gente ver esse replay. Vale. Foi um bom cruzamento para trás. E destaque para a falha no posicionamento da defesa. Entraram dois livres. De cara para o goleiro. Timo Werner. Salah. Agüero. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Tem espaço de sobra pelo lado. Ai, caralho. E entregou de presente. Aberto. Neymar. É para ele. Beleza. Beleza. Olha ele. Olha ele. Ela sai pela linha de fundo. Escanteio. Escanteio. Batido curto. Bola cruzada para o Werner da área. Entrada limpa, precisa, retoma na boa. Desarma o perigo na área de defesa. Não. Que isso é um animal. A posse de bala de graça. Vai em direção ao gol. Dá para cruzar. O cara é fominha. Oh, meu Deus. Rivaldo. De Jong. Porta, zaga. Vamos embora, vamos embora. O ataque era bom. Tyson. Recebe de volta, Rivaldo. Oh, Rivaldo. Como é que se me erra um domínio desse, velho? Timo Werner. Cochilou. O cachimbo caiu, perdeu a posse. Vamos embora, vamos embora. Fingi que ia mais um fulho. Ele vai cortar para dentro. Pode levantar da área. De Jong. Rivaldo. Bola cruzada para o Zalá. Tira, tira, tira. Corta, manda para fora. Escanteio. A câmera está boa aqui, velho. Cobrou curtinho o escanteio. Cruzamento na primeira trave. Cruzamento fechado demais. Fácil para o goleiro. Avert. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, Agüero. Você ganha dele na corrida. Agüero tem espaço para correr na lateral. Para na marcação. Cruzamento está bloqueado. Não. Aí você... Beleza. Eu não sei bater arremesso. Eu não sei. Se o Neymar quiser, tem espaço pela lateral. Liberdade para ele. Rivaldo. Olha a chance. Para diminuir. Vem a bomba para fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Salah. Eles vão chegando no ataque. Intercepta e mata o ataque. Caralho, velho. Vamos, 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 vamos. Caralho, velho. Eu estou tomando muita pressão, velho. Nossa, aí passou o... Rivaldo. Beleza. Desarme preciso na área. Vamos embora. É agora de fazer o terceiro. Vamos fazer o terceiro. Com o Agüero. Beleza. Tyson. Vamos embora, Tyson. Vai avançando com a bola. Aí, aí. Compate limpo na bola. O cara marcou, né, velho? De Jong. Passou mal. A defesa retoma. Recebe Havertz. A bola é para o Com o Agüero. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou. A cabeçada para no goleiro. Não pegou em cheio na bola. Aí ficou fácil. Cantê. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Beleza, Poupi. Porra, Poupi. A bola saiu. Escanteio marcado. Abarcação chega junto. Caralho, filho. Cruzou. É do goleiro, é do goleiro. Oh, oh, oh. Defendeu. Oh, goleiro. Oh, aí é bicuda para o alto e acabou o primeiro tempo. Caralho, acabou o perigo. Apita o árbitro. Encerrado o primeiro tempo. Mano, eu não vou dar o titabe. Eu não vou mexer na câmera. Não dá. Se eu der o titabe, eu vou perder o jogo, mano. Não vou. Vou só ignorar, senhores. Porra, velho. Se eu der o titabe para mexer nessa câmera, nós vai perder, velho. Porra, velho. NA total, velho. Eu sei, eu estou suave, velho. Estou suave, estou suave. 2x0, estamos suave, velho. Só controla. Vamos indo, vamos indo. Chat badara, velho. Vamos indo. Empurra, torcedorzinho. Empurra, velho. Empurra, velho. Calma, torcedor. Calma, velho. Estamos indo, velho. Empurra. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Caio Walker. Kanté. Rivaldo. Impediu, impediu, impediu. Eu pedi. O assistente levanta a bandeira. Eu pedi impedimento ali. Ele partiu cedo demais. Kimmich. Agora aqui, ó. Tyson com ela. Ah, aí você chocou assim, Tyson. Tranquilo. Benyeder. Rivaldo. Kanté. Está impedido, está impedido. Está impedido, está impedido. Impedimento. Ele tentou se livrar da zaga. Queimou a largada. O Romário era um espetáculo nesse tipo de jogada. Ele atrasava a passada. A marcação estava ligada. Esperta, corta o passe. Deimar carrega, pode tocar, tem apoio. Atenção para voltar para o jogo. Está de brincadeira, né? Abraãozinho. Break a bola, busca a jogada. Antecipe, corta na área. Vambora, vambora. Contra-ataque. Estão marcando bem alto. Olha o arrastão. Querendo a bola. Sobra campo. Vem o contra-ataque. E não deu... Opa! Não! Se passível de expulsão, ele era o último homem. A chance era clara. Ah, a chance era clara e ele era o último homem, senhores. Aí, ó. Ó, ó. E o árbitro, o astro vermelho. Olha lá, velho. Olha lá, ele perdeu o Varane, velho. E era o último homem. Ah, velho. Olha lá, velho. Meu amigo. Meu amigo. Estamos indo, velho. Perdeu o Varane, velho. Só ter calma, velho. Ai, velho. Estamos indo, hein, velho. O G3X está indo aí no draft, velho. Mano, o draft é muito gostoso de jogar. Bem que vocês falaram, né, velho. Ó, ó, ó. Está bem longe a falta. Ou vão lançar a área ou vão mandar uma bomba para o gol. São Tomo. Tá lá, tá lá, tá lá. Gol pra deixar a partida mais tranquila. A vantagem aumenta. Acerta bem de cabeça, ela vai pro fundo do gol. Vambora, velho. De cabeça deu muito espaço e ele não perdoou. Jogo de um time só, a vantagem só aumenta. Toca, toca, ó. Passou, sem impedimento. Subiu na área. Ó, cruzou. Bola cruzada. Quem é que chega? Arrepia a bola dali. Vão encaixando contra-ataque. Renato Sanches. Aí tirou na bola, hein. Tira, numa boa. Vambora. Desce o time, carrega, no ataque. Mandou o curto, primeiro atave. Ah, eu tenho que cruzar antes, velho. Tá ligado? Eu tô. Eu tô. Fica com a bola do cruzamento. Defesa fácil. Só para o desarme. Tyson. Pra fazer o gol. Gol! Meu amigo, velho. Meu amigo, velho. Ah, meu amigo. É isso, velho. É isso. Tá deixando o cu dele que ele tá deixando, meu irmão. Porra, vocês estão de brincadeira, velho. Vocês estão de brincadeira. Virou o passeio, velho. Virou o passeio, velho. Ah, meu amigo, mano. Olha só. Ah, velho. Eu também. O cara se paletitou. Só isso, velho. Porque não jogou. Talvez tenha sido a melhor partida dele, velho. Para ampliar a vantagem. Ele segue aí na frente. Distribui, distribui bem. Mais um passe certo. Passou lotado. Já vai. Volta aqui. Tá cedo. Tá cedo. Rivaldo. Mais uma dividida. Mais um desarme na conta dele. Beneder. Toca. O ataque vai evoluindo. Rivaldo. Recebe Salah. Ele não tá achando espaço. Ele não tá achando espaço pra jogar, velho. o tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Ele tá fazendo graça. Ele tá fazendo graça. Ele faz rame. Ele tem cruzamento pra trás. Neymar, olha o gol. Ah, que gol. Relaxa, relaxa. Então faz. Bateu Neymar. Bateu Neymar. Beleza, Poupe. Beleza, Poupe. Beleza, Poupe. Vambora, vambora. A defesa corta o cruzamento. Manda pra longe. Quero ver, é pra fazer. Bloqueio, Jude. Não. Tá impedido. Tá impedido. Tá impedido. Neymar. Adiantou-se demais. Impedimento marcado. Tava ligado o Kantê. Corta o passe. Neymar. Messi. Caralho, o cara tem Neymar. O cara tem Messi. Messi com a bola. Neymar. Olha o gol. Não, eu tô tranquilo. Eu não sou aprendendo a marcar. Aqui, ó. Estamos aqui. Tranquilidade. Estamos em tranquilidade. Mandou curto o escanteio. Olha o cruzamento pra trás. Fecha o... Salva de novo. Salva de novo. Manda pra fora o escanteio. Olha o Poupe. Olha o Poupe. É novo o escanteio pra bater. Bola curta. Pode ser ensaiada. Cruzou. No meio da área. Vambora. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Mendy. Olha o Poupe. Olha o Poupe. Olha o Poupe. Ele fecha o gol. Olha o Poupe. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa. Mas o goleirão se superou. Messi. Da ponta pelo meio. Para a marcação na hora. E agora? E agora? E agora? E agora? O gol tava certo. Salvou a pátria. E agora? E agora? Bom passo em profundidade. E agora? Fala dele. Fala dele, brasileirinho. Ele joga. Muito lento. Muito lento, velho. Acabou. Acabou. Vem com a sua graça aí. Vem com seus dribles, velho. Ah, o G3X é o time do povo. Abusaram. Passaram o sabonete do menino. Não quero, velho. Não quero. Ele quer que eu tome cartão pro próximo jogo. Ele quer que eu tome cartão, tá ligado? Deixa ele fazer a firula dele aí. Deixa ele fazer. Ele quer que eu faça um pênalti. Tome um cartão. Vamos aqui, velho. Sai o cruzamento lá no meio. E acabou. Tá aí. O apito final pra comemorar a vitória em casa. Pode comemorar, velho. E a comissão técnica deve ter ficado satisfeita com a superioridade da equipe. Olha aí, velho. Que isso. Aí temos quente, hein, velho. Olha aí, ó. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? Ah, eu também, viu? O principal foi a vitória, mas a atuação individual dele também merece. Meu amigo. Fez um gol e ainda mandou outra bola na trave. É brincadeira, hein, velho. O cara tinha Messi, o cara tinha Neymar, o cara tinha todo mundo, velho. Varane. Ah, velho. O Agüero, velho. O Agüero, o Sala joga demais, velho. Que isso, mano. Que isso.